E aí pessoal do canal O Velho Chico, hoje fui olhar um solo ali, tirar algumas terras para ver. E o solo que era bem claro assim, esse aqui está, essa parte aqui está de 20 centímetros para baixo, né? E esse aqui está de 0 a 20, de 0 a 20 centímetros ele está assim, a parte superior. A parte inferior para baixo, de 20 centímetros para baixo, ele está assim com essa coloração, né? Essa parte aqui quando eu peguei ela já era um pouco mais escura, mas foi melhorando a cor do solo. Ficando mais escura. Então é, embora esse solo ainda esteja pesado para cultivar, mas a coloração dele já melhorou muito, bastante. Falta mais matéria orgânica para jogar por cima, cobrir ele. Antes um solo assim, e hoje está basicamente assim. Não é em todos os lugares, mas é em alguns trechos. Então o vídeo de hoje era para falar sobre a textura do solo e continuar acompanhando. Tchau.